Oi meninos e meninos, tudo bom com vocês? Então gente, o vídeo de hoje é abrindo a caixa da Avon Gente, a caixa, veio esse papelzinho que sempre vem em cima, veio em cima da caixa E eu já deixei a caixa aberta pra agilizar, né gente, pra não demorar tanto E como sempre, minha caixa é pequenininha, gente, porque eu vendo pouco, as coisinhas que eu compro mesmo É mais pra uso mesmo, e olha só o tamanzinho da caixa E eu vou mostrar pra vocês o que veio Bom gente, veio esse shampoo, não, é sabonete, sabonete líquido da cabeça aos pés Gente, não repara na minha unha, porque misericórdia, né? Tipo, veio este sabonete infantil, tá? Veio este aqui também, que é do mesmo, é o sabonetinho também Outro sabonete Bom gente, um eu pedi pra minha filha e veio o outro, só que esse outro aqui não foi eu que pedi Veio, mas deixa aí, né? Eu vou vender Veio este desodorante masculino, ele Veio este desodorante Veio este outro aqui Veio dois desodorantes masculinos Veio este desodorante aqui, que ele é feminino Olha só Não sei se tá dando pra ver direitinho, mas Tá valendo, esse desodorante aqui, que é feminino Bom gente, veio este óleo aqui De maracujá e menda Óleo corporal hidratante Esse aqui foi pedido de uma moça Os desodorantes também foi pedido da moça, de uma moça Bom, vieram Esses esmaltes Olha, veio este aqui, que é o esmalte brilho e longa duração Este daqui, gente Esse aqui foi pedido meu Veio este morango esmalte brilho e longa duração Gente, esse esmalte deve ser um arraso Veio este, que foi pedido meu também E veio este, que é do mesmo, que é pedido de uma moça E veio este aqui, que é o black Esse aqui foi o que eu pedi Ele é preto, gente Eu amo esmalte preto E veio este aqui, que é um pó compacto Vou estar abrindo Para vocês verem Olha, ele vem fechadinho com coisinha ali E com esta esponjinha aqui Que eu não gosto muito desta esponjinha aqui, gente Mas, né, está valendo Olha só A embalagem é uma gracinha, por sinal Né Então, gente Vieram estes pedidos Este aqui é pedido de uma moça também Não é meu Bom Ah, gente Estava perdido aqui Veio este lápis aqui Ele é ultra cola, lápis para sobrancelha Gente Este aqui foi pedido meu Então eu vou abrir aqui Porque eu não gosto de mostrar Fechado, né Vou abrir Para vocês poderem ver melhor Ai, Jesus Olha só Ai, meu Deus Eu não estou enxergando Olha só a ponta dele Já vem feitinha Tem a tampinha de pôr em cima E vem, gente Essa escovinha aqui, ó Ela é ótima para poder estar passando Na sobrancelha Ai, gente Então Foram só estes E veio esta revista aqui Que é a nova Essa é o A campanha 9 E Gente, olha essa base Mais uma base aí Para a gente usar Meu Deus E vieram Algumas coisinhas Gente, tem um perfume aqui Que eu estou apaixonada por ele Gente, eu vou mostrar qual que é É esse perfume aqui Eu estou encantada Então Veio este catálogo Veio este aqui Que é moda e casa Que veio com uma vasilhinha linda Rima na frente, gente Coisa mais fofa Dá vontade de comprar tudo Mas deixo quieto Porque, né Vamos combinar Não é assim E veio, gente Também Este daqui É Ofertas exclusivas A Vão Comigo Dupla premiada Que esta aqui É da revendedora, né E veio mais este folheto Que é da revendedora também Olha só E é isso aí, gente Foram só Esses pedidos E você que Não é inscrito No meu canal Se inscreva Que eu vou ficar Muito, muito, muito Feliz mesmo Gente E você que já é inscrito E não ativou o sininho Ativa o sininho Para você receber Notificação dos meus vídeos Tá bom? E um grande beijo Para vocês E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau